Fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente fizeram uma vistoria na unidade da Vale, em Tapeira, no Alto Paranaíba. Em entrevista ao MGTV, o superintendente regional da Secretaria informou que as barragens da mineradora não oferecem riscos, mas uma irregularidade de ordem técnica foi constatada. Então vamos ouvir. Foi constatado pela nossa equipe que houve um alteamento da barragem, eles elevaram a altura da barragem sem a devida licença. Então a gente trata isso como um alteamento irregular. Pela constatação da nossa equipe técnica, não há, por hora, nenhum risco que se ocorra um acidente com a Mariana. De qualquer forma, nossa equipe monitora constantemente, como eu falei, esse tipo de operação e vai continuar monitorando. Mas por hora não foi detectado nenhum risco. É apenas uma irregularidade mais burocrática do que técnica. Então a empresa, em função disso, ela vai ser autuada, vai ser multada, mas sequer vai haver paralisamento dessa barragem. A unidade de Araxá também foi fiscalizada há poucos dias. Foi constatada situação similar. Foi lavrada a multa também. E a situação já foi encaminhada para o Ministério Público, que está fazendo um termo de justamente conduta com a empresa. Em nota, a Vale Fertilizantes informou que as barragens do Complexo de Mineração de Itapira estão regularizadas junto aos órgãos ambientais e que são monitoradas com frequência. E a Vale Fertilizantes informou que as barragens das 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 barrag